Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando e estou aqui com vocês mais uma vez para fazermos o nosso já tradicional Barganhas da Bolsa, com o objetivo de identificar aquelas ações mais baratas do mercado. Deixo antes claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Vamos aqui pessoal ver as ações de hoje, então começando com a Minerva, foram aquelas mais pedidas para vocês, não esqueçam de deixar aqui nos comentários também aquelas que vocês queiram que nós comentemos nos próximos dias. A Minerva é uma empresa que tinha uma alavancagem muito grande, é ainda bastante alavancada, mas quando nós tivemos aquela questão da peste suína africana foi muito favorável para as empresas, o dólar estava bom, o preço do boi estava bom, a China começou a importar um monte e aquilo fez com que as empresas passassem para um novo patamar, não só Minerva, JBS e Marfrig, não só de receita, mas de desalavancagem as empresas estavam lucrando bastante, tanto que a própria Minerva voltou a pagar dividendos depois de algum tempo. Então a gente percebe claramente aqui que nos últimos anos as empresas vêm numa atuada boa de receita, mas como o momento atual não é tão bom em termos de preço, principalmente quando a gente fala de boi, de carne bovina, os resultados na última linha eles não são tão positivos assim, por isso que se a gente for olhar em termos de múltiplo e levando em conta o passado da empresa, de alavancagem e tudo mais, a gente vai ver os principais indicadores bastante elevados. Porém, a expectativa, a perspectiva de longo prazo é positiva, eu já comentei algumas vezes que a América do Sul é um dos poucos lugares que o rebanho vai crescer, ela tem uma posição de liderança de exportação, além de outros negócios em outros países como a Austrália, tem negócios na Argentina e outros países da América do Sul também e sozinha hoje a Minerva já exporta mais de 25% de tudo que sai da América do Sul. Então é bem, até o custo é bem barato, né, essa questão aqui de criar o gado na América do Sul comparando com outros lugares e como eu falei a gente vai ter esse crescimento do rebanho e um incremento cada vez maior da participação da América do Sul nas exportações globais. Então o futuro da empresa é bastante positivo, não à toa recentemente ela fez mais um negócio para comprar a unidade, algumas unidades de abate de bovinos e covinos da Marfrig, considerando aqui a Argentina, Chile, Uruguai e também no Brasil, inclusive foi aprovada essa semana aí pelo CAD. Então é uma ação que não é a maior barganha do mundo, até porque como eu falei, se a gente olhar o resultado dela é meio feio, o balanço e tudo mais, mas é uma empresa barata assim, né, quando a gente olha principalmente, né, tirando esses fatores e pensando no resultado aí futuro da Miner. Temos aqui Cogna, né, pessoal, que foi a mais pedida por vocês aí nos últimos dias, nós tivemos essa notícia, né, da possibilidade de união de Cogna e Dux, né, eles tentaram se unir lá em meados de 2017, 2018, não funcionou, e o que que acontece, né, pessoal, hoje, né, a gente entende que é complicado, tá, porque nós tivemos, né, um período ali de 2013, 14 até 17, 18, essas empresas aqui crescendo muito em função do FIES, né, o FIES era gigantesco em relação ao que é agora, né, e as empresas se alavancaram para isso, tá, e posteriormente nós tivemos a questão da pandemia que culturalmente, no nosso entendimento também, deu uma balançada no mercado, né, tanto que a gente percebe vários cursos e as pessoas que já tinham outra faculdade ou que eram mais velhas ou mais velhas que faziam, como administração e outros, que isso não vem ocorrendo, né, e essas empresas têm ativos, claro que podem vender esses ativos, mas tem muita coisa que é aquilo que a gente chama de elefante branco, né, são estruturas muito grandes que dão prejuízo, basicamente é isso. E quando se percebeu que o FIES não era sustentável do formato anterior, as empresas começaram a investir em outras coisas, como é o caso da Cogna, que foi, por exemplo, a educação básica, que é bem diferente da educação superior, inclusive tem uma divergência ali com a Edux e Cogna, que a Edux não quer essa parte de educação básica e a Cogna quer incluir isso aqui nos negócios. Então, na nossa avaliação, pode funcionar as duas assim, mas parece, né, mais aquele, o abraço lá de desesperados, né, mais ou menos aqui, claro, mal comparando o que está acontecendo aí com Gol e Azul, tá, a gente não entende que são ações baratas, né, não, a gente entende que o pior já passou, né, em termos de resultados, mas que é muito cedo ainda para ter alguma expectativa positiva para o setor e para essas companhias, né, então a gente considera quase uma cilada nesse sentido. Hoje a gente, nós não nos posicionaríamos pensando no longo prazo, nem na Cogna e muito menos na Edux, tá, e claro, tem alguns segmentos da parte de, das educacionais que são interessantes, como por exemplo, medicina, né, medicina é legal, as margens são altas, né, inclusive não dá para descartar que essas empresas façam um spin-off e daqui um pouco faz, coloquem essas ações de medicina na Bolsa, mas fora isso ainda a situação do setor como um todo é bastante delicada. Quero deixar aqui, pessoal, para quem ainda não baixou os últimos dias, o nosso relatório grátis aqui falando de Petrobras, para quem quiser entender, né, a nossa visão aí se a Petrobras está barata, cara, se vale a pena comprar ou vender, vai estar aqui na descrição e nos comentários. Outra ação bastante pedida por vocês foi a Eneva, né, pessoal, inclusive a empresa aí anunciou que deve fazer uma oferta de ações e eles vão junto fazer um negócio aqui que eles vão comprar algumas usinas termoelétricas que estão com o BTG, né, e acontece que a Eneva, pessoal, talvez é uma empresa assim que não é de fácil compreensão, né, porque todo esse período aqui que a empresa dava prejuízo, ela era MPX, que é aquela antiga empresa de gás lá do Eike Batista, tá? Então eles compraram esses ativos, veio muito prejuízo acumulado, esse é um dos motivos que a empresa aí não paga dividendos, porém, quando a gente olha, pessoal, em termos de resultado, a empresa já é lucrativa, vai aumentar ainda mais os resultados, e a gente falou que tudo que é relacionado a gás, transporte de gás, tudo isso é muito interessante, pessoal, é um mercado que paga bons dividendos, né, tem altas margens e vai chegar o momento aí que esses resultados passados de MPX que estão sujando os resultados da Eneva vão ficar para trás e aí o mercado vai perceber como os resultados de Eneva aqui são bastante positivos, tá? Então é um ativo barato, mas também, como é o caso de Minerva ali, é sujo, o resultado é sujo, a gente tem que entender por que que não paga dividendo, por que que o lucro não é tão grande quanto deveria ser, principalmente em função dessas questões aí de ainda ter esses prejuízos acumulados lá na época da MPX, fora que foi uma empresa que em termos de governança melhorou bastante, né, com alguns gestoras, como o caso da Dynamo e outras aí, Atmos, né, que enfim, ajudaram bastante aqui para a gente ter uma governança melhor da Eneva, tá? Então é um ativo barato, né, também não é das maiores barganhas do mundo, né, em termos de múltiplo, mas é um ativo aí que vale a pena ficar de olho do segmento de energia, tá? E temos aqui Santos Brasil, né, pessoal, a mesma coisa, talvez se a gente for olhar ou for olhar em termos de múltiplo também, não é um ativo dos mais baratos do mundo, mas é bem interessante por dois motivos. Primeiro, mostra, né, como a empresa desde 2019 ali vem numa atuada boa, né, a empresa tinha feito emissões de ações no momento certo para conseguir reforçar o caixa e quando deu a pandemia e nós diminuímos as importações, as exportações acabaram crescendo mais, a empresa mais do que conseguiu compensar a queda das importações, né, e nós tivemos um problema que acabou sendo resolvido recentemente, né, pessoal, relacionado à questão do frete, né, deu problema no mundo todo, foi uma bagunça desde a época lá da pandemia, então a Santos Brasil não teve dificuldade para elevar as tarifas, né, isso acabou ajudando bastante os resultados. Não dá para dizer, pessoal, que essa tendência de lucro aqui, que é o melhor momento da história da empresa, isso aqui vai se perpetuar, tá, porque ela foi um momento especial de aumento de tarifas, mas a empresa está muito bem, né, lembrando que essa semana nós tivemos a compra, né, de quase 48% das ações da empresa que estava com o Opportunity e foi feito por um grupo francês. Isso aqui mostra, nesses dias eu fiz um vídeo falando sobre isso, como o Brasil está barato em dólares, né, porque nós tivemos, principalmente em ativos de small caps, uma desvalorização nos últimos anos, enquanto o dólar subiu e o Brasil acabou ficando barato em dólar e a gente vai ver, pessoal, no nosso entendimento aí nos próximos anos, vários negócios, empresas se consolidando, empresa fechando capital, né, e tem uma oportunidade boa em small caps porque vão para cima dos ativos, né, tem alguns preços aí de algumas ações que não fazem o menor sentido, com as ações caindo nos últimos anos, com as empresas melhorando extraordinariamente, inclusive aquelas que têm receita em dólar, né, então, e o Brasil é cheia delas, tá, então small caps de exportadoras ou de empresas que têm receita ligada a alguma coisa do exterior, como é o caso aí da Santos Brasil, vale a pena ficar de olho também, então é um ativo barato, né, talvez a gente for olhar em termos de múltiplo também não é a maior barganha do mundo, mas é um bom ativo que está num bom momento, né, e vem anunciando aí bons resultados, tá certo? Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o nosso site, né, pessoal, tem as informações das nossas assinaturas, sempre tem uma promoção para vocês aproveitarem, os resultados das nossas estratégias, né, tudo atualizado, tudo feito de maneira transparente e independente, os melhores resultados do mercado e também o melhor atendimento, por isso, caso de dúvidas, mandem um e-mail para a gente, quem preferir, é só nos chamar no WhatsApp, mandar um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Grande abraço e ótimos investimentos, até mais! Tchau, tchau, tchau!